Pai Celestial, sua glória está em seus santos. Louvamos sua glória na vida da admirável Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Sua vida toda foi um sacrifício nobre, inspirado por um ardente amor de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Em tempos conturbados, ela tenazmente defendeu os direitos de sua esposa amada, a Igreja. Pai, honrai seus méritos e ouvi suas preces por cada um de nós e de toda a família paroquial dedicada a ela. Ajudai-nos a passarmos incógnios por meio da corrupção deste mundo, e permaneçamos inabalavelmente fiéis à Igreja, em palavras, ações e exemplos. Ajudai-nos sempre a ver no vigário de Cristo uma âncora nas tempestades da vida, e um farol de luz para o porto do seu amor, nesta noite escura de suas épocas e almas dos homens. Também para cada um de nós, a nossa petição especial. Nós os pedimos por Jesus, vosso Filho, no vínculo do Espírito Santo. Amém. Oração Ó Santa Catarina de Sena, nada mais pode romper os laços tão estreitos que unem o seu coração ao Sagrado Coração de Jesus. Que a sua intercessão nos torne fiéis e perseverantes na oração e na penitência, e fortaleça os nossos laços com a Igreja triunfante, de cuja plenitude pretendemos, com a graça de Deus, participar. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.